Quero primeiramente, Marlon, aqui agradecer a Deus, agradecer mesmo de todo o meu coração, que sempre coloco Deus na frente de tudo e tenho certeza que se não fosse Deus aqui, isso aqui não teria acontecido, porque eu sei a luta que foi para conseguir trazer essa pavimentação até o aeroporto. Mas dizer à população de breves que isso aqui é só o começo. Nós temos aqui hoje, finalizando a primeira etapa da PA 159 até o aeroporto municipal, na quarta-feira o governador Helder Barbalho estará aqui presente para inaugurar a PA 159 até o aeroporto. Estaremos também inaugurando a UBS da Nova Breves, uma belíssima UBS, onde com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, conseguimos aprontar para entregar a população aqui da PA 159, da Nova Breves 1, Nova Breves 2. Então, para nós é uma satisfação muito grande. E convidar toda a população de breves que se faça presente na quarta-feira aqui às 9 horas. Será que a placa está sendo construída aqui para o governador, junto com a gente, junto com o povo de breves, fazer essa inauguração. Daqui partiremos lá para a UBS e depois vamos para a tão sonhada obra da Cozampa. Ali também é uma luta muito grande, que vem aí a população esperando há décadas que essa obra saia. E eu tenho certeza que quarta-feira será dado pontapé para o termínio daquela obra ali que a população tanto espera.